Música Os trabalhos estão concluídos e as obras começam a preencher as paredes da Biblioteca do Instituto Federal. São os mais de 40 quadros pintados pelos alunos do primeiro ano com o nome de Giraçóis. Giraçóis são muito importantes, tornem um conjunto das plantas em si e muitas vezes os homens de terno, os empreendedores, os grandes empreendedores não dão importância a isso. Então a ecologia é muito importante e a ideia da poluição atrás, com o expressionismo, a cabeça de Giraçóis dá a ideia de que eles têm que dar importância para isso e não só aos negócios. Então é realmente ser um homem de terno, um homem empreendedor, um Giraçóis empreendedor dá essa ideia. A inspiração do meu quadro eu quis deixar ele mais melancólico, mais triste, porque Giraçóis geralmente é ligado com felicidade, mas eu quis tirar essa ideia. Tanto que eu deixei o fundo mais sujo, mais bagunçado assim, para expressar uma tristeza, porque o cinza no fundo sempre lembra a tristeza. A mostra Giraçóis é resultado de um projeto didático pedagógico proposto como parte da carga horária de estágio supervisionado de Jorge Augusto Kelly e Maria Ruth Amarante, acadêmicos do curso de licenciatura em ciências biológicas. Hoje nós estamos aqui com dois tipos de pintura, do artista Lucas Lambert, que você acabou, já bateu um papo com ele, e lá em cima de dois alunos da Biologia, que são pinturas de Giraçóis dos alunos daqui do IFE. E esse projeto de Giraçóis, essa pintura é de um trabalho do curso de Biologia do campus. Aí todo mundo fala, o que tem a ver o curso de Biologia com pintura, com girassol? Tem tudo a ver. Então a arte, a informação e a cultura, elas conversam entre si. E por que não é um espaço como a biblioteca para trazer, reunir tudo isso aqui? Já a Mostra Brasil Popular apresenta os trabalhos do pintor Lucas Lambert. A sua obra busca representar manifestações folclóricas, musicais e religiosas. Os quadros são quadros da estética naif, arte naif, que é tinta acrílica sob tela. E a inspiração vem do folclore, do povo brasileiro, das coisas populares, personalidades do povo, que é o que eu gosto de pintar. Eu recebi o convite do Márcio, da Galera Euspo Arte, do pessoal aqui do IFE. E eu fiquei bem honrado com esse convite, muito feliz, porque expor aqui no Instituto Federal, que é um local que tem uma alta variedade de público, alunos, professores, enfim, sempre tem gente nova passando, é um privilégio para dar mais visibilidade à arte naif, né? Que não é uma arte que está nas pautas toda hora, assim. Então é muito interessante expor aqui, é uma honra. O espaço ainda promove visita acessível. Toda exposição Brasil Popular está em língua de sinais a visitantes surdos através de um site, além de legendas abaixo dos quadros em libras, para deficientes visuais. O projeto não só agrega arte para os alunos, com relação à história da arte e a pintura, mas também aos surdos, aos cegos, que querem saber mais, que querem enriquecer em relação à cultura. A importância é que a gente não queria ser só o diferente, né? Devia ser normal as pessoas pensarem em todos os públicos e até mesmo nos surdos. Então aqui a gente preocupa não só com a parte educacional, mas também na parte cultural. Aí o surdo pode acessar em qualquer lugar e a tecnologia ajuda que ele consiga assistir no conforto da casa dele os vídeos.